Hoje nós iremos então falar desse perfume da Tera Cosméticos, o Lusac, que nessa apresentação aqui é de 50ml, mas você encontra também o de 15ml e o de 100ml, o que eu acho super interessante, porque ao comprar os frascos de 15ml, você tem uma maior chance de conhecer outros perfumes e que vão te agradar, e daí você pode transformá-los em um frasco de 50ml e um de 100ml, tá bom? Esse perfume Lusac, ele é inspirado no Chanel Allure Edition Blanche, e na verdade a Tera coloca até um adesivinho diferente, porque ela diz que é um perfume de produção própria, mas é claramente inspirado no Chanel Allure Edition Blanche, É muito parecido mesmo, talvez na saída você sinta realmente essas diferenças, mas quem não conhece muito bem, sentindo um ou outro assim, vai achar que é o mesmo perfume sim, tá? Um perfume delicioso, que eu uso muito para trabalhar, e talvez um dos que eu mais recebo elogios, tá? Esse perfume aqui, vamos passar na pele, borrifador muito bom, gente, que delícia, um cheiro de limão bem fresco, um limão siciliano, você sente também o vetiver, que ele está, se eu não me engano, no corpo, Mas já aparecendo aqui, as notas mais adocicadas, como a tonca, a baunilha, eles vão vir mais ao fundo, junto com o sândalo, dando essa cremosidade, Por isso que muitas pessoas dizem que parece uma tortinha de limão, apesar de eu não achar que ele parece tanto uma tortinha de limão, mas é talvez a comparação mais próxima que a gente vai ter, Porque ele é um pouco mais potente, né? Uma pancada mais forte do que uma tortinha de limão, tá? Olhando aqui no site da Terra, a gente consegue verificar que as notas de saída são limão siciliano, bergamota italiana, pimenta rosa e lavanda. A gente consegue ver também claramente uma lavanda muito gostosa aqui. O que é uma característica desse perfume é a qualidade, extrema qualidade de matérias-primas, talvez o perfume com a melhor qualidade de matérias-primas que a gente vai ter ali na Terra. Depois, no corpo, gengibre. Hum, dá pra sentir bem esse gengibre. E essa mistura, ela quase chega a um eucalipto, né? Não tem nada de eucalipto, não é aquele cheiro forte de sauna, não, mas me recorda um pouquinho. Esse combo de mistura de limão siciliano com a bergamota, com a lavanda e o gengibre, dá um pouquinho desse toque. Aí tem o carle d'amome especiado, o vetiver, o âmbar, tá? E no fundo, musk branco, tonka de Madagascar, sândalo e a baunilha. Então, o fundo vai dar esse aspecto mais cremoso na fragrância, dando então uma melhor agradabilidade, um aconchego melhor desse perfume, tá? É uma bomba atômica, é um perfume que eu uso. Eu passo às seis da manhã, quando dá meio-dia, uma hora da tarde, eu chego numa sala de reunião, todo mundo sente o perfume. Então, sim, ele tem uma projeção, às vezes, aí de seis, sete horas. Claro, você vai ver as pessoas falando a projeção de duas, três horas, mas em mim, quando eu chego, as pessoas todas sentem o cheiro dentro de uma sala de reunião, tá? Então, ele é um perfume muito bombástico, muito agradável, muito bom, uma fixação, uma projeção violenta, uma fixação aí de quase dez horas. Então, é um perfume que eu acho que vale cada centavo investido nesse perfume. É um perfume de extrema qualidade, altamente versátil pra dias quentes, pra noite você pode utilizar também. Pra frio, você utiliza, não é o melhor, eu prefiro um perfume mais adocicado, né, no período de frio, mas você pode utilizar ele em qualquer momento. Um perfume altamente versátil, que passa uma sensação muito agradável, muito energética, e é o perfume, talvez, um dos perfumes contratipos que mais me agrada, tá bom? Eu acho que vale muito a pena. Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho pra receber mais informações aí, sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.